Música Olá, muito boa tarde, boa tarde meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora Bem-vindos a mais um Gazeta Alerta pela nossa TV Gazeta Uma TV cidadã, rede recorde, televisão Deus te proteja, proteja todos nós Hoje é sexta-feira, 29 de setembro E quem não gosta de uma sexta-feira, bom sujeito, não é? Estamos começando mais um Gazeta Alerta O programa de maldiência da televisão acriana Eu já começo mostrando uma cena triste de poluição do engarapé do almoço Eu quero as imagens do engarapé do almoço Como você pode ver nas imagens É muito lixo jogado no engarapé Restos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos Garrafa PET, garrafas PET, telhas, enfim Tudo que não presta Tudo que não presta está sendo jogado no engarapé do almoço Engarapé já completamente poluído e agora ali se transformou no imenso lixão Igarapé se transformando no imenso lixão Na verdade os nossos mananciais, nossos igarapés Estão se transformando em lixões É bom que se diga Completamente poluídos Daqui a pouco Daqui a pouco eu tenho uma reportagem completa para você Aqui no Gazeta Alerta Volta para cá Meio dia, mais dois minutos Vamos a outros destaques O que é que nós temos mais para hoje? Pois é, homem é preso com drogas e dinheiro após a abordagem policial Correios decidem manter a greve aqui no Estado Falta d'água no bairro Shorto Lavocar E ainda, Tarauacá realiza mais uma edição do Festival do Abacaxi Está no ar o Gazeta Alerta Você é meu convidado, minha convidada Para uma hora de muita informação De muita notícia Sem jeitinho brasileiro Aqui na tela da TV Gazeta Também estamos com transmissão ao vivo No Facebook Você digita lá a página Gazeta Alerta e assiste o programa ao vivo Também estamos no satélite C3 Você sintoniza a sua antena parabólica E acompanhe as notícias do Acre Olha Homem é preso durante a abordagem policial na BR-364 É verdade E segundo informações Ele estaria vindo da Bolívia Quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal Mostrando nervosismo O homem que é natural do Pará Mas mora no Suriname Acabou confessando que trazia 104 cápsulas de cocaína no estômago A droga seria Levada para a Espanha A reportagem é de Jardel Angelim Põe no ar A Polícia Rodoviária Federal Prendeu um homem que vinha de Cobirra Sentido Rio Branco Entre Senador Guilmar e Capixaba Isso na noite desta quinta-feira Esse homem trazia aproximadamente 104 cápsulas Que havia ingerido E aí ele estava com alguns problemas A polícia o abordou E trouxe ele aqui para o pronto-socorro de Rio Branco Onde nós estamos nesse momento Inclusive a Polícia Rodoviária Federal Está aqui também fazendo esse acompanhamento E agora também chegou a Polícia Federal Esse homem ele mora no Suriname Mas ele é do Pará E levaria essa droga Ele confessou para a polícia Para Barcelona na Espanha Onde comercializaria por aproximadamente 60 mil dólares O quilo da droga Sobre esse assunto eu conversei com a gente da PRF Sávio Hipólito Que falou sobre essa ação A gente estávamos em fiscalização de rotina Ali no quilômetro 140 da BR-317 Próximo à cidade de Capixaba Foi abordado um veículo táxi Que vinha da fronteira Com destino a Rio Branco Nele havia apenas um passageiro Que era o senhor que estava detido Após uma breve entrevista Notamos que ele estava bastante nervoso E tinha umas respostas desconexas Em relação à viagem Diante da fundada suspeita Resolvimos fazer busca no veículo Bem como no seu espertense E no seu corpo Após alguns breves momentos de busca Foi encontrado sob suas vestes íntimas Um passaporte Bem como vários comprimidos de Dramin Que é um remédio para enjoo Diante disso Suspeitamos que ele poderia estar indo para a Europa E que o modo de transporte Possivelmente de cocaína Seria via estômago Nesse momento ele encontra-se sob o cuidado dos médicos Devido ao grave risco de uma cápsula se estourar E ele chegar à morte Após ele expelir todas as cápsulas Ele será encaminhado para a Polícia Federal Onde ele será ouvido e lavrado fragante E posteriormente ele será encaminhado à Justiça Aqui do Pronto Socorro de Rio Branco Com imagens de Sidney Torres Jardel Angelim para o Gazeta Alerta Olha, meio dia, mais cinco minutos agora Recupera as imagens, produção 104 cápsulas 104 cápsulas de cocaína No estômago do homem Você vê aí O raio X Vê que o estômago dele está lotado E como bem disse o policial rodoviário Se essas cápsulas estouram Se essas cápsulas estouram Esse homem teria morrido Teria morrido Mas se ele ainda tomou remédio para enjoo Para não ficar enguiando Como se diz no português, claro Para não ficar enjoado Para não ficar com náuseas Toma o remédio para o enjoo E agora Vai ter que responder por esse ar Na verdade, essas alturas Essas alturas Os médicos já devem ter dado um laxante Um laxante, não é? E ele já deve ter evacuado Todas essas cápsulas 12h06 12h06min Isso mais uma vez confirma Que o Acre está virando Um grande corredor Um grande corredor Para o tráfico de entorpecentes Volta pra cá Tchau Tchau Tchau